Um homem confessou que decapitou, escondeu o corpo e jogou a cabeça da cunhada em um igarapé no Tarumã, zona oeste de Manaus. Segundo a polícia, o motivo do crime foi passional. Os detalhes do caso com o repórter Danilo Alves. É isso mesmo, o corpo de Rosiane Pereira da Costa, de 27 anos, foi encontrado sem cabeça num ramal no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Foi um vigilante que encontrou o corpo da vítima depois de 18 dias desaparecido. O principal suspeito é Wilson Conceição da Silva, de 24 anos. Ele foi preso ainda na tarde de ontem por policiais por volta das 5 horas da tarde. Ele confessou que decapitou a vítima. O motivo foi porque ele era apaixonado por Rosiane e a assediava. Mas ela não aguentou os abusos e tentou denunciar para o marido e os filhos. Foi então que ele a sequestrou e cometeu o crime. O delegado da especializada em homicídios e sequestros disse que ele confessou, mas que mais informações serão repassadas em coletiva de imprensa amanhã. Danilo Alves para o Jornal em Tempo. A gente volta a falar de Parintins porque a justiça bloqueou mais de 2 milhões de reais dos bombás. Isso há poucos dias do início do Festival Folclórico. Há 10 dias da realização do Festival Folclórico de Parintins, Os bombais garantidos e caprichosos enfrentam mais um obstáculo para chegar à arena do bombódromo. Hoje pela manhã, o juiz Aldemiro Dantas da Vara do Trabalho em Parintins determinou o bloqueio de 1 milhão e 200 mil reais do boi caprichoso e 1 milhão e 500 mil reais do boi garantido. O magistrado enviou um ofício às agências bancárias onde os bombais mantêm conta e aos patrocinadores, dando ciência da decisão. Segundo o magistrado, todos os anos a Vara do Trabalho tem que intervir para resolver pagamentos dos bombais de Parintins. Nós temos várias ações trabalhistas contra os dois bois, algumas com sentença e muitas com acordo. O boi vem aqui, faz acordo, marca pagamento e não paga. E aí se não paga nós temos que executar, né? O magistrado esclareceu por que razão tomou essa medida há poucos dias da realização do Festival Folclórico. Eu vi gente questionando por que agora? Porque agora que tem dinheiro. Infelizmente, antes não tinha, né? Não adiantaria nada eu mandar um ofício para um patrocinador em fevereiro porque ele não tem dinheiro para colocar. Agora que ele vai pagar o dinheiro, agora que eu posso bloquear. Antes seria inócuo esse ofício. Garantido e caprichoso já ingressaram com recurso na Justiça do Trabalho para tentar reverter a medida tomada pelo juiz da Vara de Parintins, Aldemiro Dantas. A decisão deve sair nos próximos dias. Você sabia que a Secretaria Estadual de Saúde está implantando um sistema para digitalizar as carteiras de vacinação? O motivo é que muitos adultos têm deixado de atualizar as vacinas. Um acidente de moto fez o Diego ir às pressas para o hospital tomar vacina. Agora de manhã quando eu fui trabalhar, aí eu fui tomar SPA e ele me mandou tomar a dose, entendeu? Uma tinta tânica e passou um comprimento para me tomar. No caso do Matheus, foi uma vaga de trabalho. A dupla, que é a tétano, a hepatite e tomei a febre amarela já. O Samuel também foi vacinado para entrar no novo emprego. Não tinha carteira de vacinação, mas tomou contra a febre amarela, a difiteria, o tétano e a hepatite B. É a primeira vez. Foi solicitado o trabalho. Aí eu tenho que tomar, né? Muita gente não sabe, mas existem vacinas que devem ser tomadas na vida adulta. As mais comuns são as contra a febre amarela, a hepatite B e a tríplice viral, que protege contra o sarampo, rubéola e cachumba. Existe também a DT, tomada contra o tétano e a difiteria. É de suma importância que você esteja protegido, né? Sempre observando as vacinas anteriores que ele tomou quando era criança, quando era adolescente, né? Então para iniciar um calendário ou completar o esquema básico de vacinação. Só que tem um problema. A maioria dos adultos não toma as vacinas na data certa. Muitos só procuram atualizar as doses quando praticamente são obrigados. A alta procura pelas vacinas adultas é quando as pessoas precisam para viajar ou para entrar no mercado de trabalho. Mas o que tem preocupado mesmo as autoridades da saúde é o grande número de pessoas que têm perdido a carteira de vacinação e não conseguem mais fazer o acompanhamento das doses da doença. Uma pessoa que não tem o cartão vai na unidade e vai receber as vacinas todas de novo. Quem tem o cartão é só levar que a gente vai avaliar e ver qual é a necessidade de cada vacina. É o caso do Geandro. Hoje foi furado três vezes porque não tinha carteira de vacinação. Teve que atualizar as vacinas contra a hepatite, febre amarela e a DT. Aí a moça pediu que era para mim achar velha, que era para botar tudo na nova, né? Só que eu não encontrei. Para tentar fazer o acompanhamento, a Secretaria Estadual de Saúde está implantando o sistema que vai tornar a carteira de vacinação digital. Com esse sistema nós teremos o cadastro dessa pessoa, né? Desde que ele saiba onde foi que ele tomou a vacina, isto aí vai melhorar até porque o sistema ainda não é online. Mas enquanto o sistema não chega em todas as unidades de saúde, é melhor guardar a velha e boa carteirinha. Hoje é o dia mundial do doador de sangue. O Amazonas tem mais de 460 mil doadores cadastrados. Número considerado baixo pela Organização Mundial de Saúde. Mas apesar disso, existem aqui muitos personagens da vida real que sempre encontram um tempo para doar. E assim ajudam a salvar vidas. Os heróis da vida real não precisam de capa, nem de superpoderes. Muito menos daquelas frases de efeito. Na vida real, as coisas são um pouquinho diferentes. Os verdadeiros heróis podem ser pessoas próximas ou até mesmo alguém que você nunca viu. Gente comum, que tem problemas, afazeres, mas que sempre arranja um tempo para fazer o bem. No caso do Alisson, a super roupa dele é a da corrida. Ele coordena um grupo de doadores de sangue. Todos são corredores. E hoje esse grupo, graças a Deus, já está bastante grande, né? Que é o grupo Atletas Doadores, que conta com mais de 100 pessoas. E a gente fica se revezando, né? Em fazendo as doações, em coletando as pessoas que estão precisando, participando de campanhas. E levando um pouco do nosso sangue, que praticamente são 500 ml, que o nosso corpo, depois de alguns dias, já recompõe tudo. Mas que na vida da pessoa que está precisando vai fazer muita diferença. Assim como ele, existem mais de 400 mil doadores aptos aqui no estado. O Emoan é considerado o QG. Aqui, 90% do processo de salvar vidas é feito. Vai desde o cadastro, passando pelos exames de triagem, até chegar à coleta. O processo é minucioso. Os funcionários, do que parece até uma fábrica, selecionam, classificam e dividem o sangue em plaquetas e hemácias. Cada bolsa pode salvar até seis vidas. E o processo na Fábrica da Vida não termina por aqui. Depois de armazenadas, as bolsas vêm para esse setor, onde são etiquetadas por tipo sanguíneo e, em seguida, liberadas. Todos esses materiais vão ser distribuídos para hospitais públicos e também particulares aqui da capital. Esses aqui, por exemplo, vão para os hospitais Adriano Jorge e Fundação Secom. Eles são armazenados nessa caixa térmica e, em seguida, liberados. Prontos para salvar vidas. Atualmente, nós estamos precisando do doador que seja A positivo. O nosso estoque de óleo está excelente, mas o A, né? O A está baixo. E também todas as pessoas que são negativas. A negativo, B negativo, AB negativo e O negativo. Todos na coleta estão entre o grupo de pessoas de 16 a 69 anos e com peso acima de 50 quilos. A Ruth está aqui pela primeira vez. Está nervosa, mas sabe da responsabilidade. Do antes e depois a doação. Com certeza, né? Se cada um fizesse a sua parte de doar, né? Porque isso aqui é salvação de vidas, né? Estes homens e mulheres talvez nunca saibam a diferença que fizeram na vida de quem precisou de sangue. Mas os que precisaram sabem muito bem. A dona Urinete luta contra o câncer desde os 37 anos. Hoje, com 43, já está com a doença controlada. Mas precisou retirar a mama e receber sangue. Ela criou o projeto Mãos que Criam Arte para auxiliar as mulheres que passam por esse difícil estágio na vida. Aldemira também precisou de sangue. Para a gente fazer cirurgia, eles pedem doações, né? De bolsas de sangue que no caso da cirurgia a gente possa precisar, né? Apareceu muita gente para ir doar o sangue. Eu não sei quem foi, né? Mas foi preciso, né? Mas eu agradeço muito as pessoas que foram doar o sangue. E para lembrar o dia mundial da doação de sangue, elas fizeram esta lembrança. Mas, mais que uma gotinha, essa iniciativa serve principalmente para agradecer os doadores, os super-heróis da vida real. Eu não sei quantos amigos foram, mas se eu pudesse hoje agradecer uma pessoa, eu queria dizer assim, muito obrigado. Porque hoje o seu sangue pode estar correndo dentro de mim. E eu tenho certeza que da mesma forma que você me ajudou, tem ajudado outras pessoas também. Então eu gostaria de dizer assim, muito obrigado porque você ajudou a salvar a minha vida. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 18h15. Até lá. Jornal em Tempo de hoje fica por aqui.